Bem, bom dia pessoal. É uma satisfação muito grande receber a visita dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Trocamos impressões. Esse diálogo começou hoje, começou durante a própria campanha. Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado e possam ter uma certeza absoluta. O clima é o melhor possível e imperará a harmonia entre nós. Nessas sugestões de pautas, assuntos voltados, obviamente, para a pandemia, a saúde, economia e reformas do Estado. Então, mais uma vez, agradeço a presença dos dois colegas de parlamento aqui. Pode pôr as sugestões, presidente, para o seu parlamento? Bom, eu gostaria de registrar que esse momento é um momento importante dentro da linha que nós buscamos pregar. Tanto eu no Senado, como sei que foi o compromisso também do deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, de pacificação, de boa relação, de harmonia entre os poderes, resguardando sempre a independência do poder em relação ao outro. Mas é fundamental esse diálogo. E nesse instante, ao sermos recebidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem eu agradeço penhoradamente pelo gesto de nos receber hoje, recebendo de suas mãos sugestões de pautas que, obviamente, acredito que seja também a atuação, nesse sentido, do deputado Arthur Lira. Submeteremos aos nossos respectivos colégios de líderes, senadores e deputados, para que possamos apreciar a viabilidade da inclusão em pauta de cada um desses projetos. O foco principal, e também o é do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, segundo sua excelência Mr. Nô, é o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia, com a disponibilização de vacinas, evidentemente, é a expressão daquele manifesto que fizemos em conjunto das duas casas legislativas, e a recuperação econômica do Brasil, que é algo que eu peço que todos os brasileiros acreditem, que nós vamos trabalhar pacificamente para recuperar a economia do Brasil, com todos os projetos que sejam necessários, para que possamos atingir esse objetivo. Agradeço muito à imprensa por cobrir esse momento, e vamos agora trabalhar muito e redobradamente, para poder entregar à sociedade aquilo que nós propusemos fazer no Congresso Nacional. Na mesma linha, a nossa vinda aqui, como um gesto de harmonia, de equilíbrio, sobre todos os aspectos, mantendo sempre a independência, ela configura um novo momento, este ano de 2021, para o Brasil, uma preocupação 100% voltada para o combate à pandemia, inicialmente, com todas as facilitações legislativas que nós possamos construir para agilizar um processo que facilite e minimize o sofrimento da população, as pautas econômicas, as pautas estruturantes, e, lógico, na esteira do que disse o nosso presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco e o presidente, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, vamos manter um clima harmônico, de muito trabalho, de muito diálogo e de muita responsabilidade este ano, para minimizar todos os efeitos danosos e produzir um clima absolutamente de normalidade e progressivo trabalho no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.